A previsão do tempo do meu coração Diz que junto com você tá vindo um temporal Com nuvens carregadas de amor e paixão Acompanhadas de um forte vendaval Rajadas de ventos que não quer cessar Fazendo um estrago dentro do meu peito Girando o meu mundo de pernas pro ar Eu já me apaixonei e agora não tem jeito Trovoadas de amor, raios de paixão Bombardeando a minha solidão Eu tentei fugir, não teve jeito não Não tenho para-raios no meu coração Trovoadas de amor, raios de paixão Bombardeando a minha solidão Eu tentei fugir, não teve jeito não Não tenho para-raios no meu coração A previsão do tempo do meu coração Diz que junto com você tá vindo um temporal Com nuvens carregadas de amor e paixão Acompanhadas de um forte vendaval Raja das de ventos que não quer cessar Fazendo um estrago dentro do meu peito Girando o meu mundo de pernas pro ar Eu já me apaixonei e agora não tem jeito Trovoadas de amor, raios de paixão Trovoadas de amor, raios de paixão Bombardeando a minha solidão Eu tentei fugir, não teve jeito não Não tenho para-raios no meu coração Trovoadas de amor, raios de paixão Bombardeando a minha solidão Eu tentei fugir, não teve jeito não Não tenho para-raios no meu coração Trovoadas de amor, raios de paixão Bombardeando a minha solidão Eu tentei fugir, não teve jeito não Não tenho para-raios no meu coração Trovoadas de amor, raios de paixão Bombardeando a minha solidão Eu tentei fugir, não teve jeito não Não tenho para-raios no meu coração